Música Hoje com uma amiga Cabral, foi uma figura emblemática na África. Hoje um dia, se não me lembrar dias, de independência da África, Cabral foi uma das primeiras figuras que contribui não só para a independência de Guiné, hoje um dia, se países africanos conseguirem libertar, vou falar com uma, não só amiga Cabral, mas todos os líderes africanos que na época contribuí para a independência. Portanto, enquanto diretor de universidade, que tem o nome de amiga Cabral, vamos dizer que eu estou a seriedade e, sobretudo, o pensamento de amiga Cabral é ser um centro de reflexão para os estudantes, para os professores. Na primeira fase que o nosso mês é universitário, a comunidade é sinal a quem figura amiga Cabral. Esse papel importante para a África e para Guiné-Bissau. Quem são esses jovens? Vou destacar o nosso saudoso líder imortal, Amílcar Lopes Cabral, Coame Nkrumah, Leopold Seda Senghor, Seco Touré e entre outros pan-africanos. Amílcar Lopes Cabral, A CIDADE NO BRASIL, A CIDADE NO BRASIL, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL